Se todos soubessem o que está por trás desse projeto de desenvolvimento, que dizem ser de desenvolvimento, de infraestrutura, de verdade, eu tenho certeza que ninguém estaria de acordo com isso. Querem fazer um porto, querem destruir, fazer uma estrada. E os verdadeiros ocupantes das terras eram expulsos, muitas vezes eram assassinados. E eu fui tão apercebido que ele prometeu na terra matar. Suscita o grande problema de desenvolvimento que o Paraná tem hoje, que se chama corrupção. Transformar um paraíso natural e cultural em polo industrial. Um enorme berçário marinho. Pulto que ainda resta de Mata Atlântica no mundo. Desde a época em que os portugueses ocuparam as terras brasileiras, o Brasil vem sendo assombrado por um crime irmão da corrupção. E muito difícil de combater. A grilagem. A grilagem é um dos mais poderosos instrumentos de concentração de renda e de terras no Brasil. Muitos conflitos e injustiças e até guerras com muito derramamento de sangue têm marcado a história do Brasil. É muito comum você ouvir a expressão grilagem de terras. Documentos vão ser envelhecidos da seguinte maneira. Pegava uma caixinha, colocava o documento, alguns grilos. E esses grilos, ao defecarem, eles provocam um processo de envelhecimento do papel. Dando a impressão que aquele documento é um documento antigo. A luta pela posse de terras no Brasil começa com sua invasão pelos portugueses, que foram responsáveis por um grande genocídio. Mais de 10 milhões de indígenas ocupavam o Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Hoje, eles somam menos de um milhão. Mas os indígenas não são as únicas vítimas da grilagem. Outros grupos indefesos, como comunidades tradicionais, também estão à mercê dos grileiros. O que a gente pensa, quando pensa em comunidade tradicional, a gente pensa em povos indígenas. Mas é que não são só os povos indígenas. Então, o que caracteriza essas, vamos chamar agora de comunidades, é a profunda solidariedade interna que tem. Ou seja, eles se apoiam, se ajudam. Um ajuda o outro. A forma de produção e a forma de vida é baseada nessa coletividade. Para muitas pessoas, a grilagem pode parecer ser um crime que ocorre apenas em zonas remotas. Não é bem assim. Veja o caso do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Segundo investigações da polícia do Rio, ela pode ter sido morta porque podia atrapalhar negócios de milicianos ligados à grilagem de terras na zona oeste da capital. Em Pontal do Paraná, no litoral do Paraná, outro caso de grilagem que envolve a região e a Ilha do Mel, que é um patrimônio da humanidade reconhecida pela Unesco, beira a surrealidade. Uma empresa de reputação polêmica, já envolvida em diversas denúncias, quer construir um porto em terras cuja propriedade vem sido atrelada à grilagem há mais de 50 anos. Comunidades tradicionais e indígenas que vivem há séculos na região, também seriam violentamente afetadas e expulsas por essa intenção megalomaníaca que vem atropelando abusivamente as vias legais. Querem fazer um porto, querem destruir, fazer uma estrada, destruir uma cultura indígena que ainda existe nesse lugar. Por que não utilizar o porto que já tem, o porto de Paranaguá? Eles são utilizados 50%. Se você quer coisa mais linda que a Ilha do Mel, não existe, é uma coisa incrível. Você tem que, de qualquer modo em todo, não é só a Ilha do Mel, é o Brasil todo, você tem que preservar a importância que isso é para você, para as gerações futuras, para todo mundo, para a humanidade. A gente tem acompanhado já há algum tempo essa discussão e ela envolve um grande lobby financeiro, econômico, político, para defender esse projeto. Além de comprometer o equilíbrio da Ilha do Mel, colocando em risco, inclusive, a chancela de patrimônio da humanidade concedida pela Unesco, o porto traria toda a região de Pontal e do Litoral, mazelas típicas de zonas portuárias, como aumento de criminalidade, prostituição, violência infantil, tráfico, tráfico de drogas, explosão demográfica e muita poluição. Sem falar na possibilidade de novos acidentes marítimos, como o provocado em 2004 pelo navio Vicunha, em Paranaguá, município vizinho à Pontal. Um estrago, como o Cocunha aconteceu, né? O navio Cocunha, em Paranaguá, estourou aquele navio lá, matou peixe, continua matando, sabe? Minha mulher, minha filha, que era falecida hoje, ela estava lá. Mas foi um estouro muito grande, mas a luz se escritou aqui, viu? Se escritou aqui e aquilo ali ainda foi uma sorte de ser só aquele navio, né? Você vê perto onde estourou aquele navio, tem cada, aquele contame de gasolina, de óleo ali, sabe? De arco, de tudo, coisa a coisa. Você pega fogo ali, aí sim, Paranaguá ia tudo. Ia tudo. Um personagem principal na história da colonização do estado do Paraná, quando se fala de grilagem, é o ex-governador do estado, Moisés Lupion. Ele ficou famoso ao se envolver em diversos escândalos relacionados à ocupação de terras, como relatam muitos livros e periódicos. Para entender melhor essa história, vamos voltar um tempo, a 1947, ano em que Moisés Lupion se elegeu pela primeira vez governador do Paraná. O Lupion permitiu que seus apaniguados políticos obtivessem extensões no oeste, no sudoeste, no norte, que estava se desenvolvendo. E essas terras, muitas delas eram ocupadas por populações nativas, por caboclos, que vão sendo expulsos. Já vai começar com a encrenca? Eu não estou fazendo encrenca, o senhor que está começando. Onde é que você está fazendo essa cerca? Ela vai ficar aí. Me deram naquela placa ali pelo juiz, só aquela placa ali, que está ali, e vieram passar cerca aí. Minha casa ali na frente, casa bonita, embaixo daquilo. Está sendo obrigada a conviver com essa cerca, e sofrendo a consequência de que se ele precisar de uma lenha para fazer um fogo, na falta de um gás aqui, eles não têm como passar para o lado de cá. E tocando fogo na casa da minha filha ali também. E o Kaysara vai sofrendo, A prefeitura de Paranaguá, por meio do ofício 568, pede a posse de 3 mil hectares não demarcados na região. É feita uma vistoria no local pelo inspetor de terras da época, que comprovou ali a existência de diversas famílias da comunidade de Maciel. É firmado um contrato de concessão de terras, e a Lei Municipal de Paranaguá nº 56 autoriza o prefeito de Paranaguá, João Cominese, a conceder a área de 3 mil hectares a 3 pessoas físicas, ou a uma empresa que elas criassem. Agora, pare e preste atenção. É aberta a empresa balneária Pontal do Sul, no nome do próprio prefeito requerente das terras. O prefeito João Eugênio solicitou a área, e depois abriu uma empresa no próprio nome, para ficar com as terras para si. O governo do Paraná emite à empresa do prefeito um título de domínio pleno, mas o título é emitido não sobre os 3 mil hectares irregulares, mas sim sobre uma área de 4 mil e 300 hectares. Moisés Lupion convida o então deputado João Batista Ribeiro Júnior para ser titular da pasta da agricultura em seu governo, e logo depois o chama para assumir o cargo de secretário da Fazenda do Estado. O governo do Muzéi Lumpião, o governo do Muzéi Lumpião, então esse João Ribeiro, requereu do Rio do Rio d'Água a Barra Macião. As coisas não funcionam de forma isolada. O Lupion, o grupo que liderava, tinha ramificações em outras esferas de poder. Havia o poder econômico, grandes empresários, havia o poder político, que o Lupion representava. Tínhamos também o poder judiciário. O poder judiciário estava, em grande parte, atrelado ao Lupionismo. Nós vamos ter uma série de ações que não caminharam porque pessoas do judiciário impediam que essas ações efetivamente tivessem o seu desenvolvimento normal. Aí você ia em Paraná, pegar um advogado, tinham dinheiro para pagar um advogado. Você ia na delegacia, a polícia ia comprar dele, sabe? Aconteceu muita coisa aí, eu via aqui, sabe? Até cartórios nasceram da noite para o dia para registrarem terras, entre aspas, legalizadas. Eu fui tão apercebido que eles prometeram na telha e matar, sabe? Só que eu não intimidei. Que em 2015, a Assembleia Legislativa do Estado viu-se obrigada a abrir uma CPI para investigar a situação. Quem acabou sofrendo com isso foi a população de Pontal. Comunidades tradicionais que vivem no litoral há séculos e estão cada dia mais pressionadas por interessados em lucrar com a construção do povo. Não se deixe manipular.